E aí, Samuel. Cadê o peixe, Samuel? Cadê o peixe? Mostra aí pra nós aí. Vamos ver. Eita, curimona arrumada, hein? Hoje, dia 13 de junho, julho? Julho, julho. Dia 13 é 12 hoje. Isso aqui é domingo, é 12, né? Hoje é 12. Domingo. 12 é amanhã, sábado. Não, hoje é 13. É? 13 eu vou embora. Então, é 12 hoje. É? Calma aí, gente. Hoje é 12. Pronto, achei o defeito. 12. 13 da manhã, gente. Olha aqui, ó. 13 é sábado. Olha aí, ó. Que gurisão caprichoso, ó. O Tarsís ali pegou um CD também, ó. Já vai limpar ali pra nós fazer um frito. Né? Já vamos fazer um chachiminho. Já fez o chachiminho ali, está bem dentro. É isso, só alegria, gente. Peixinho. Lembra o que eu falo pra vocês? Vocês pegando ou não pegando, nós vamos dar um jeitinho de comer uns peixinhos. Beleza? Vamos ver o Tarsís fritando um peixinho pra nós lá. A moda do Tarsís. Vamos lá. Receita do Tarsís. Receita do Tarsís, essa vez. Não tava sabendo, sapatão. Passava bem, irmão. Tarsísão já tá. Já com a peixeira afiada. Já tá no ponto. Aí, gente, ó. Ó, aqui, ó. Pegou umas curimbonas. Né? Pegou aqui no açude mesmo, porque... Tava frio pra ir no rio. Ô, boca de dragão já aceso. Conta o nome da esposa mesmo, seu cara. Sandra. A dona Sandra já tá à vontade aqui em casa. Já fez um cafezão esperto. Já moedadinha, nossa. Já entrou na cozinha da sua presa. Eu já fiz um chachiminho aqui, entendeu? Tirei tudo de um filé. Eu já tô misturando um pouquinho pra... É brincadeira, gente. Tarsísão, ó. Fazendo um chachiminho aqui arrumado. Pelo que tá aqui, todo o que é bonito, todo o mundo é pai. Todo o mundo é pai, né? Todo o que é feio e ninguém quer assumir. Não quer nada. Aí, gente, ó. E o carreteiro aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Acabei de chegar, vou ficar uns dias aqui. Isso, ó, alegria, gente. Ah, eu tava assistindo daqui a pouco, gente. Vai pegar um peixinho ali pra cortar. Faz um fritinho agora à noite. Vai comer com um arrozinho branco e fazer aquela resenha esperta. Beleza? Acompanha o vídeo até o final. Se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, hein? Vamos que vamos, hein? Só alegria. Linda, 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 gente. Bora. Frio, vento. E só alegria. E nós tem mosca. Teimoso. Deus me livre, gente. Não dá pra correr, não. Gente, vamos lá pra ver que fogão aqui tá aceso ali, ó. Tá pra lá que tá mais quentinho, ó. Corescendo. Mas muito frio mesmo, gente. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês o peixe que eu acabei de cortar, né, seu cara? É verdade. Aí, ó. Tá aceso, vai embora pra fora. Já tá com a faca lá fora, só. Vou marcar. Ó, meu Deus do céu. É só alegria, meus queridos. Tô, tá aceso, meu Deus do céu. Tô, aceso pelos ameaços. Ah, vem lá fora. Aquela porta lá, eu pedi licença. É, pedi licença. Aí, gente, ó. Vem participar com nós aqui no nosso milho de rancho. Peixe que tá devagar. Mas pelo menos uma boa amizade, uma boa resenha aqui no rancho aqui. Porque depender de mim, da minha família. Estamos aqui de braço aberto pra receber vocês. Igual que aí o costume que eu tenho que falar, né? Quem faz o lugar ficar bom são vocês, né? Então, vem, ó. Venha participar com nós. Falta aí menos de 100 dias pra fechar a pesca, né? Já. Vamos falar assim. Nos últimos 3,5 de pesca. Estamos 3,5 de mais. 3,5 de meio. Pesca. Fazer a resenha. Fazer a reserva de vocês. E aquele que quiser vir participar da nossa rica também. Concorrendo 3 dias de pescaria. Só me chamar nesse número que eu deixo embaixo aí. Pra nós que tá fazendo essa resenha. Tá bom? E vamos que vamos. Ó, agenda aberta pro ano que vem também, tá? Passa igual o seu caso aqui, ó. Já reservou. Só outubro do ano que vem. Dia 15, dia 20. É isso aí, gente. Vamos que vamos, hein? Que só alegria. Fala com o Mirtinho, sabe que a gente tá, né? É, até lá. Eu já falo com os meus amigos lá. Com o meu amigo Mirtinho. Aqui dentro. Tá bom, hein? Gente, ó. Mas na hora que você tava ali. A gente tá nas coisas. Já, Vanessa, já empanamos os peixinhos. Eu cortei o peixe. Eu cortei o peixe. Eu temperei. A Vanessa, o Tarcísio ia fritar, mas... Falou que tá cansado. Não é só, Carlos? Tô saindo cansado. Melhor o que esse que tá aí pela luz. Olha, gente. A Gugu esquenta. Vamos lá. Você viu o cansado? O cansado foi o pior, não foi? Será que vai ficar bom isso aí, minha velha? Ah, vai, né? Vai que a pista do Tarcísio só... Não, o Tarcísio é... O Tarcísio é fera. O Tarcísio é famoso, né? Ele precisa fazer a forma dele. O senhor não tem a cadeira pra sentar aí? Ah, gente. E também, deixa eu falar. Eu acabei de colocar o bolo de fubá no forno. Né? Eu acabei de fazer. Eu acho que eu vou levar uns peteleques, hein, o senhor. Eu ajudo ela a segurar. Seguro o casal. Eita, Deus do céu, hein? Aí, gente, ó. Agora vai ser um chaximim aqui, ó. Gente, é tudo brincadeira. Vocês sabem que eu só tô na resenha, né? Chaximim que eu fiz. É, ué. Muda a data do vídeo. Muda a data do vídeo. O Tarcísio, o chaximim que eu fiz. Muda a data do vídeo que tá bom. Será que vai dar bom? Dá certo, né? Aí, gente, ó. Dá uma olhadinha. Servido o chaximim? Bora, galera do grupo. Bora o bolo chaximizinho? Ó. Dá uma olhada nisso, gente, ó. Não, hein? Ó. É, né? Vai ver amanhã. Se tiver um peixe cru aí, só te deu uma delusa. Ficou bom mesmo. Ficou bom mesmo, mas mentira. Eu já vou experimentar também, gente, ó. Enquanto isso, dá olhadinha. Vai, vai. Vem pra cá. Só fazer, por favor. Não, mas ele é bom. Mas ele é saboroso. Ele não arde igual que em mim, ó. E, ó, isso aqui, eu nunca tinha visto, só eu tinha escutado falar. Mas onde acha? Eu não sei. O meu amigo lá de Três Lagoas, lá, o Três Lagoas, de Asatuba, né, que me trouxe isso aqui de presente. E eu nunca tinha comido um chaximim japonês, ou feito, do jeito que ele faz. Vou te falar uma coisa. O tempero que foi feito, que ele fez aquele dia, eu nunca tinha comido. Ó, detalhe. O filézinho aqui. Separado, né? Aí vem um pouquinho de limão, o gengibre a gosto, um pouquinho de shoyu e o wasabi. Mas olha, é um espetáculo. Fizemos de piraputangue e de curimba. E eu fiquei maravilhado. Aí a caixa fica firme. Você sente o sabor do peixe. É bem, bem mesmo. Bem, muito top. Né? Mas hoje, como que eu consegui fazer? Só isso aqui, meu amor, eu não vou ter que encarar esse, né, Tarcísio? Né? Brincadeira, gente. O Tarcísão que fez chaximim aqui, ó. Caprichado aqui. E isso aí é um peixe que nós não enjoa de comer de moda nenhum, né, Tarcísio? É o chaximim, né? Pode estar frio, pode estar quente. Né? Então, o chaximim, é só alegria, hein? Vamos que vamos. Vamos. E é sem corte, meus amigos. Servido? Bora! E aí, meu escabeche que eu fiz, como ficou? Tá bom, hein, também, hein? Ficou ótimo. Rapaz, mas come cedo, hein? Tá uma delícia mesmo, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Rapaz do céu, hein? Aquele exercinho, viu mais? Dá um chancha, né, Tarcísio? É, tá certo, hein? Dá um chancha. Deixa eu roubar um chancha, tá bom, hein? Um, um, um. Hum, foi bom, hein? Meu Deus do céu, hein? Não vai testar isso, não. Não vai testar isso, não. Hum, ó. Agora o serviço é essa, ó. O senhor Carlos Herdeiro, essa hora é a parte ruim, né? Essa parte aqui, ó, que é difícil. Eu quero ver que falar que eu não peguei peixe, ó. Eu tô pegando, ó. Aí, ó, ó. Aí, ó, peixinho frito do Marcão, Dona Vanessa. E Tarcísio. E Tarcísio é o trio. Tarcísio quase tá com sono. É, rapaz, eu não sei o que tá acontecendo com Tarcísio, não. Eu acho que ele não tomou ainda, presidente. É, é. E só alegria, meus queridos, ó. Gente, a pescaria tá fraca, né? Mas a resenha aqui com nossos amigos, aqui, não deixa de, de... Sempre tem a resenha, né, seu Carlos? Ah, a alegria nossa é essa, né? Ah, é. O peixe é pretexto. É pretexto pra nós fazer resenha, né? Pretexto pra nós fazer a resenha. Eita, meu Deus do céu. Deixa ele quietinho lá, não. Deixa ele pra lá. Ô, vai comer o peixe frito? Ah, não vai comer o peixe frito? Ah, hoje, não. Você não gosta de peixe frito? É, tem que comer sashimi e kabeche. Então, amor, você tá sabendo, né? Que o carreteiro, ele não gosta de peixe frito. Ah, bom. Ah, agora sim, ué. Ah, tudo bem. Vou um pedacinho, ué. Ah, vai. Eita, meu Deus do céu, hein? Só alegria. Sim. Eita, meu Deus do céu. Ah, sim. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. E aí, quando você tem a primeira saída, você vai direção ao posto. E na segunda, você entra e sai um rancho pra cima lá. Fica de frente com o treinador. Lá ele espera, ele tem barco que é o rancho dele. Mas ele quer que a gente faça uma semana pra ele lá também lá. Já pensei um pouquinho lá. Com árvore por aqui, como lá tem de minhoca, com uma árvore que é fofo aqui no lado aqui. Com o coadinho aqui, com a árvore de bambuco. E depois você vai tomar cuidado com a raia. Deus me livre. Ali no Paranazão tem muita raia. Na nossa lá, se tem, é muito pouco porque nunca tem de mais raia. Nunca... Ô, ô, chocado. Nunca comi porquinho. Não, Tarcísio também, né, Tarcísio? É bom, hein. Na delícia. Não é verdade, João? Tanto bom pra pescar, que ele é esportinho, né? É esportinho de um palmo assim, velho. Qual que nem piau. Eu tava vendo lá os caras daquele lado de vocês ali. Eles tirando filé mesmo. Uma faquinha fininha. E é uma habilidade que os caras tem pra limpar aqui lá, que não é brincadeira, não. Poderia esse amigo meu, porém, por ser, ele pode tirar que nem o... Tarcísio que ele vai com a... Com a pasturina. Ele corta, fila tudo. Só filézinho, se tiver. Que medo. Aí é só alegria, hein. Nossa, lá só... Doce. Aquele que vinha no... Aquele ali já comprava pronto, né? Você cortava tanto e tomava... Aquele ali já comprava pronto. Ele vinha assim, ele vinha assim, o desenho de um macaco, de um lião, de... Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas foi o trem ruim. Eu dava só o óleo de soja risa aqui. Deus me livre. E eu como e que tivesse aqui.